E aí, pessoal? Cara, brancas ou azuis, azuis ou verdes? Bom, se eu jogar de, sei lá, de monoblue, acho que eu tô matando dois coelhos com as cajadadas só. Vamos ver se lá na loja já chegou o disco voador, quer dizer, já chegou a nova coleção pro Arena, né? Mas se quiser demorar, mais pode. Ih, travou, mano. Enquanto isso, vou tomar um cafezinho. Ah, deixa eu ver aqui, busca, que é assim que eu vejo a parada. Não, aí volta lá pro Kaladesh. Não, ainda não chegou. Ok, vamos só fazer o farm diário mesmo, tô achando baixo, né? Hum, ok, então vamos jogar de monoblue. É isso. Cara, normalmente esse cara aqui, ó, investigador de segredo de turno 1 é uma coisa boa. A gente tem duas ilhas bem bonitas, barquinhos. E vamos que vamos. Caraca! Esqueci de botar a ranqueada. O cara simplesmente foi embora. Não me pergunte porque eu não sei. O cara ficou fraco, mas ele não tá ruim. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. É, a mão não veio boa, não. É, a mão não veio. É, ele tem DH na mão, relaxa. Mano, desde já já é um match ruim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. split. Tchau, tchau. Tchau, eu quero usar o Negar e ainda não consegui. Bem consistente. Acho que ele vai levar essa, mas tudo bem. 16-14, tudo ok. 16-14, tudo ok. 17-14, tudo ok. 17-14, tudo ok. Aí complica o jogo. Eu acho que já acabou mesmo, não tem jeito não. Simplesmente faz parte do jogo, o que não faz parte do jogo é se a Jane está dando as ars já. O que é esse cara? Windex... São suas lembranças? Ou minhas? Acho que tudo ok. Porra, estou cagado de linguiça. Eita, uma ilha só. Porra, para com essa merda. Vamos com isso. A gente vai perder para aquele de encantamento, eu acho. Ultimamente, sei lá, não está rendendo muita coisa. Normalmente essa parte do ouro é onde tem os decks mais diversos, mas não no momento. A Aurora de Catilda. Toma ali pau. Eu sinto que eu não estou na vibe também, estou só batendo a meta mesmo. A menos eu acho que eu não morro com isso. Não只有. Cadê o terreno básico... O Backwarner inclusive vem, mas ele vai fazer o que? Eu acho que é melhor defender do que atacar nesse momento. Tchau gênio, não joguei bem, sinceramente. Horrível. Caraca! Joguei mal demais. Estou só gastando mágica azul mesmo. É, o Jayce também não deu sorte. Cara, ou você parte para dentro feito um animal mesmo, monohead, ou você não vai sobreviver muito tempo. Não está para defesa, tá ligado? Ah, vamos lá que eu sou doido, sou teimoso, vamos para dentro. Caramba, é uma mão jogável. Fetsangangui, o nome do cara. Cafézinho, cafézinho. Cara, maneiro esse peixinho, né? Tipo de camigala mesmo, assim, aquele peixe eletrônico. Aí mistura o passado com o futuro, né? Bem camigala mesmo. Quem viu sabe o que eu estou falando. Isso, demora mais, velho. Pode ficar aí, velho. Todo mundo vai te esperar. Tem pressa, não. Começou a spawn numa cozice, né? Só porque a mão está descente. Se a mão estivesse horrível, o cara estava jogando rápido, descendo todo mundo e metendo uma porrada já, né? Caramba, teste de paciência, velho. Médica Arena, teste de paciência. Aí! Tchau, tchau. Eu acho muito maneiro isso aqui, cara. Essa arte aqui da carta. Tipo um mosaico, tá ligado? Muito maneiro mesmo. Tipo um... Tipo... Acho que é isso aqui, está faltando uma landzinha para ficar legal. Nossa, preto, branco e verde. Muito maneiro. Era muito cuidadoso com os terrenos dele. Queria que ele fizesse algo do tipo. Ele foi embora. Nossa, foi uma jogada bonita. Finalmente uma. Pensei que a gente só ia levar fumo hoje, mas não. E sim, vou mostrar isso, porque tem que ser verdadeiro. Legal, o deck não é só coisa ruim, também tem coisa boa, como tudo na vida. Seu lado bom e seu lado ruim. Acho que mais uma partidinha a gente bate a meta e mete o que eu chamo de o pé. Talvez eu faça aquele vídeo review. Não, com a análise das cartas. Vamos fazer isso. Agora. Ele turno 1 é uma das melhores coisas que tem. Agente Game Magic. Não foi dessa vez, mas tudo bem. Por enquanto o cara está de verde ali. Vamos ver. Engraçado que uma... Uma mágica instantânea... Ok. Pode transformar os dois. É, como o cara é 0 barra 3, pelo menos um de dano passa nas minhas contas. O cara quer rampar, tem coisa grande vindo por aí. Vamos, ver. Vamos lá. Vamos. 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 Sem dúvida o terror, né? E aí vão bater 6 com o voar, velho. Nossa, essa é uma carta muito simples e muito eficiente mesmo. É coisa que eu gosto. A criatura é alvo. Quando ele der o alvo, eu tiro ela de fase. Que vago, hein, meu amigo. Nossa, muito maneirinho, muito maneiro. Quando pega, pega maneiro. É, eu vou bater 7, né? De repente a gente tem fatal. Vamos ver o que ele vai fazer. Isso. Ele tem que trazer alguma coisa com o voar, enfim. Tipo isso. Mesmo assim, tá meio duvidoso essa questão dele ficar vivo, né? Tá 20x5, ele usou todo... Ele tá te extraindo ao máximo. Eu gostei dele. Ele vai lutar até o final. Uma luta que acho que é válida, né? Ele pode querer causar um dano também. Ele vai desfaz. Ele vai deixar ela do mal. Ele vai deixar tudo aí. Ele vai darопрос -, né? Não devia ter feito isso, eu estava jogando de controle e não era para ter feito isso Se bater com todo mundo o que acontece? Extrair o máximo Uau! É agora, ou nunca 3 cartas na mão, 3, 5, 6, 7, 8, 9 E 2 artefatos incubaram Bem interessante isso aqui também, protetor de carne Ele vai bater um dos voadores Ok Nossa, o Gênio está 7 barra 4 Acho que vai bater com todo mundo agora É o que eu faria Tá certo Cara, terror do Tolariano 5, 5 está custando 1 O deck tem essa energia muito maneiro É, você está batendo 0, é isso mesmo? Ah tá, ele só quer virar a coisa Cara, eu tinha esquecido completamente disso Ainda bem que não tem alcance Ainda bem que não tem alcance Tá tudo lindo Bom jogo amigo Isso é o poder do voar Isso é o poder do voar Tá ligado? É, ficou mais a ver o Jason mesmo Ele colocou isso tudo no Fusion Zumbi aí Zumbi aí, muito doido Dilúvio dos mortos Invasão de Nistrad Obviamente incubador Ó, o deck bem diversificado Achei muita criatividade Um deck que roda bem Bem interessante mesmo Mas aí tipo assim Ninguém segura o 3-2 com voar, tá ligado? Que é o investigador de segredos aí Eu achei maneiro essa carta, sei sacanagem Um mano inseto aí Aberração inseticida É o terror também descendo com 1 Acho que é uma coisa que é importante E o Gênio também 7-4, segurei um pouco mais o Gênio Mas é isso Valeu